Música Pois é, com o propósito de inteirar-se dos trabalhos realizados nas universidades da ilha de Santiago, a 5ª Comissão Especializada, ligada aos sectores da educação, cultura, saúde e desporto, inicia a visita de quatro dias a estes espaços de ensino. Numa passagem pela Universidade Pública, a Presidente da Comissão avança o seguinte. A Universidade está a funcionar em pleno, com desafios, naturalmente, os desafios nunca acabam, tendo como desafio maior, no dizer da senhora reitora, a sustentabilidade econômica como condição importante para a perenidade da própria Universidade de Cabo Verde. A questão da Lei do Álcool é um dos destaques desses encontros. Diz que a finalidade será apelar as instituições na divulgação e socialização dessa referida lei. Para que todos juntos possamos não só dar a conhecer muito mais essa lei, mas também participar no seu processo de implementação e até da fiscalização, porque todos nós somos responsáveis por tudo quanto acontece na sociedade. Diz tratar-se de um assunto que deve ser acompanhada e perceber como é que está sendo fiscalizada. Dizendo a sua evolução. Dizendo a sua evolução. Ou seja, novamente, eu flew. Mas vidéos grande o caiu. Os do mancães e outros dos... Dizendo a sua evolução.